Quem vai chorar? Se eu entrar me envolver, se eu rodar não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar, derramar, se eu morrer vai pesar, se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar, não pagar, atrasar, alguém vem pra cobrar Quem vai chorar? Se a nossa mãe a favor vai por mim Na vida que nós leva, a surpresa traz o fim Não vai se espelhar em mim, guri, vai estudar Já tentei de toda forma, dos corre me libertar Quando a mão de Deus pesar desse mundo eu vou embora Eu sei que ele é justo, tô só esperando a hora Tive oportunidade, o mensageiro se perdeu A porra do dinheiro fácil, foi mais forte que eu Hoje na maior depressa eu queria ser feliz Quem vai cuidar do meu filho quando eu pagar o que eu fiz? Inimigo infeliz, não me compreendeu Na luz dessa vida aqui, só quem perdoa é Deus Tem a mesma cor que eu, num poder se gloriando Ainda não entendeu que o sofredor tá se matando O motivo dele sujo que só vem trazer o mal Tanto tempo me arriscando, o que é que eu tenho na moral? Uma cicatriz de faca no braço pra se ligar Que o bagulho quando é fácil, alguém sempre vem cobrar Quando que eu vou me jogar? Esse estado não me ajudou a fazer rap em Alagoas Só se for por amor, a não ser os a favor que dá uma ideia com carinho Liga aí, esquece não, pra eu não pensar que eu tô sozinho Tipo meu parceiro Gil de São Miguel, louco com rima Que Deus ilumina todos, você e sua família Sofia na adrenalina da rima chegando e pá Se eu morrer nessa doideira, só minha mãe vai chorar Vai sentir se lamentar por não ter feito o seu papel Mesmo assim é uma senhora, minha tia Isabel Saudade de São Miguel, saudade dos meus irmãos Proteger a gente aqui, só Deus tem outro não É só decepção aqui nesse lugar Se eu morrer nessa doideira, só minha mãe vai chorar Quem vai chorar? Chora até que chora um monte, tá ligado? Dois, três dias Quem vai chorar? Mas só quem vai sentir, irmão, até o fim a verdadeira dor Quem vai chorar, meu Deus? Só a nossa mãe, vagabundo Não compensa não Quem vai chorar? Quem vai chorar? Se eu entrar, me envolver, se eu rodar, não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar, derramar, se eu morrer, vai pesar, se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar, não pagar, atrasar, alguém vem pra cobrar Quem vai chorar? Fácil, vai fácil, todo mundo tá ligado Só que a necessidade entre nós falar mais alto O povo tá mal cuidado, excluído Explorado no veneno, iludido Vítima do descaso, a quebrada sem asfalto Sem saneamento básico, sofredor, pai de família Desempregado, mundo se rendendo ao tráfico Só pra sobreviver, ninguém aguenta ver os filhos Sem ter o que comer, uma grana pra um rolê Uma mina de responsa, um peão com os aliados Quem não quer tirar uma onda? Só que a realidade, infelizmente, não é assim O sistema é implacável e vem tração do nosso fim É mais ou menos, tipo assim, eles te negam informação Ou aceita ser escravo, ou tira uns dias na prisão No poder, corrupção, da polícia, repressão Ninguém aqui aguenta mais Tanto humilhação, cotidiano, violento, de miséria, ostentação Desigualdade social, gera conflito, confusão Vida jogada em vão e o tempo vai passando Se a paz é utopia, a guerra tá rolando Lutando, sangrando, chorando A gente segue a ausência de alguém querido É emoção e tristeza Filho que perde a mãe E a mãe que perde o filho A consequência é lamentável Por que que é sempre isso? Por que que é sempre isso? Por que sofreu demais? Por que falta emprego? Por que os governantes traem? Por que nunca tem paz? Por que o dinheiro mata? Por que sem liberdade? Por que a vida é uma ameaça? Por que tanta desgraça? Por que não se unir? Por que tanta revolta? Por que o extinto é ruim? Por que se destruir? Derrubar, depois cair? Por que temos que chorar? Pra depois sorrir Quem vai chorar? Vamos rever os nossos atos Será que tá compensando? Quem vai chorar? Fica em Deus, favela O tempo não espera por ninguém Quem vai chorar, meu Deus? Paz pra todas as quebradas Quem vai chorar? Quem vai chorar? Se eu entrar, me envolver Se eu rodar, não saber caminhar Quem vai chorar? Se eu lutar, derramar Se eu morrer, vai pesar Se eu matar Quem vai chorar? Se eu parar, não pagar Atrasar, alguém vem pra cobrar Quem vai chorar? Quem vai chorar? Se eu me chorar? Se eu morrer? Se eu me chorar, não sei se eu morrer Se eu não me chorar, não sei se eu morrer Se eu te ouvir, eu morrer